Tá, vamos lá Mais um react do canal Cenário Transparente, a história secreta dos itens Do The Mind of Isaac Vamos ver E aí moçada Gabriel do Futuro aqui Só pra falar que Eu criei um canal de Isaac Separado desse Que é um canal bem simples Vocês já provavelmente viram esse formato Na gringa Que são vídeos curtinhos Ou mais longuinhos até Compilando dicas, segredos Bugs Mostrando sinergias Combos, secretos do Isaac Sim, eu criei um canal assim Porque incrível que pareça Ninguém fez esse conteúdo ainda aqui no Brasil Então eu decidi fazer Bom, se inscreve lá Tem muito conteúdo legal Quer dizer, agora tem pouquinho Mas vai ter conteúdo todos os dias Então aproveitem Se você curte Isaac, você vai gostar desse conteúdo E também deixa mais acessível Pra se você não fala inglês Lembrando que esse vídeo não é uma cópia De nenhum vídeo da gringa Eu não vou estar só traduzindo O vídeo de gringo, não Eu vou sempre dar o meu toque E procurar fazer o máximo De vídeos diferentes De que já existem Bom, aviso dado O link tá aí na descrição E no comentário fixado Vão lá dar uma olhada Se inscrevam Pra dar aquela força lá Muito obrigado E podem prosseguir pro vídeo Vambora É, vocês pediram E obviamente A história você quer todos os itens De Isaac Até porque é o meu jogo favorito Tá até tatuado no meu braço Pra vocês terem uma ideia Então calma aí Caraca, o cara tatuou a morte A foicezinha aqui da morte Caraca, velho Eu nunca tinha visto alguém tatuar algum Um boss que o Forza odeio Eu odeio esse boss, velho Porque eu acho ele a morte Eu acho ele que ele poderia ser bem mais legal E ele só invoca bicho, é chato Morte 2 aqui em flash Nossa, não sei, velho Parece a morte atual Não sei É bom nesse vídeo aqui Ah, não sei, velho Um dia Talvez um dia Simbo Se eu fosse fazer Eu ia fazer uma coisa tipo Dead God Pode, sei lá Eu vou estar com Eu não sei Eu vou estar com Cobrindo o significado De alguns itens Esse vídeo vai ser a parte 1 De várias, provavelmente Quem vai definir isso São vocês Explicando melhor De como vai funcionar Nesse primeiro vídeo Eu vou tirar alguns grupos De itens do caminho Já que tem muitos itens Que são iguais Ou tem o mesmo significado Então eu vou dar foco Neles primeiros Mais exatamente Sobre as transformações E dentro dessas transformações Tem alguns itens Bem curiosos Mas fica até o final Que você vai descobrir Muita coisa Que antes pra você Era só bobagem E aproveita E já se inscreve no canal Pra não perder nenhum Conteúdo futuro Dá um like aí Pra fortalecer a autoestima Do emo depressivo aqui E vamos lá Que eu quero chegar Vai que tá dado Mil inscritos logo Moçada É minha metinha pessoal Por favor Me ajudem Quanto inscrito ele tem? Ah ele tem 400k de inscritos Inclusive Eu deixei uma dica secreta Que eu descobri Enquanto eu jogava Isaac Esses dias Fica esperto no vídeo Que eu pesquisei E não tem em lugar nenhum De internet O que eu achei Eu não sei se ele tem um vídeo de bosses Não sei se ele tem vídeo de bosses Eu não tô nem zoando Você que joga Isaac Não vai perder uma dicona Dessa aí de graça né Bom, sem mais delongas Vamos para o vídeo Se você não conhece Isaac Relaxa Eu fiz um vídeo inteiro Falando sobre a história dele Vai lá pra você ficar Por dentro de tudo Já que mesmo que Se você joga o jogo E conhece A história ainda é um mistério E lá no vídeo Eu expliquei tudo certinho Bom, o vídeo Joga o jogo e conhece Caraca Há um mês Tinha 291 views só E acho que tem Eu não lembro quantos tem Mas tem umas 30 Ah tá aqui ó Tem 81 views 81 mil velho Saber como o YouTube É difícil Tipo, se fosse Muitas vezes Eu olho isso E falo Caraca velho Um mês esse vídeo Não deu nada Eu já não faria mais Mas ó De 291 Foi pra 81k A história ainda é um mistério E lá no vídeo Eu expliquei tudo certinho Eu sempre acho que o cara Da sala de erro É o Core Cara, por que se fala isso? Bom, o vídeo vai estar Em cima no card E na descrição, beleza? Agora eu vou conseguir desver Sobre as transformações Elas acontecem durante a gameplay Quando você pega 3 itens Que pertencem ao grupo De alguma transformação E dando os novos status Habilidades E as vezes sendo Uma bosta A primeira da nossa lista É o Gubby A transformação mais forte do jogo É que se transforma em um gato Que tem a habilidade de voar E 50% de chances De gerar uma mosca Ao acertar um inimigo Pra você que nunca entendeu Por que um gato voa E solta moscas É porque, bom É... Ele faleceu É porque ele tá morto, né? Então ele voa Porque ele é meio que uma alma E as moscas É porque elas estão saindo De um corpo apodrecido E é só coisa do nível do Isaac aqui, né? Nada diferente Os itens dessa transformação Fazem relação ao gatinho do Isaac O Gubby Que realmente existiu A gente pode ver isso Em desenhos da parede Em alguns finais do game Mas a razão dele ter morrido É desconhecida Talvez ele tenha sido atropelado E é isso que explica Ter tantos itens diferentes Que são E é o gato do Edmundo mesmo Na vida Era realmente O gato do Edmundo Não sei há quanto tempo Não tenho ideia Há quanto tempo Mas Era gato do Edmundo São as partes do seu corpo Que se espalharam no impacto Ou a mãe do Isaac Fez algo Edmundo criador do jogo Edmundo Macmillan Cariosamente Chamamos de Edmundo Bem mais mórbido Com ele O que sinceramente Eu duvido muito Na verdade Eu acho que o único item Desse grupo Que faz relação Com a vida do Isaac É o Dead Cat Que é um gato Falacido Normal O corpo inteiro Sabe Eu digo isso Porque a imaginação Do Isaac Já se provou Ser muito fértil Para a gente E ele pode ter imaginado Coisas muito mais terríveis Do que realmente aconteceram Quando o seu gatinho partiu Um fun fact Dessa transformação É que tem uma trinket Que faz parte Do grupo de itens da Gubby Ela é a única trinket No game Que conta como Um item de transformação Sendo adicionada Na última DLC A Repentance A próxima transformação São duas Na verdade A Belzinha Cara E os itens do Gubby Mano É quase tudo Porque tipo É a bola de pelos É a coleira A pata A cabeça Aí tem tipo O corpo inteiro De morto O rabo O olho E um desenho O desenho Do Isaac Que é Kids Drawing O nome desse trinket É o desenho Que o Isaac fez Do gato dele 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 itens Velho A próxima transformação São duas Na verdade A Belzebub E a Spider Baby Elas tem o mesmo significado Que são os vários Itens de ar Nossa Tanto de mosca Velho Inclusive Spider Baby É uma transformação Completamente inútil Podia ser bem mais legal E detalhe Que não tem mais Transformação no jogo Não teve transformações novas Porque o Sei lá O Edmundo Ou os devs Eles pararam de gostar Desse sistema De transformações Do jogo Aranhas e moscas Que a gente tem no game Além dos inimigos Que estão por todo canto O sentido disso É que o Isaac Tá morto E os insetos mais comuns Que a gente vê em um corpo Depois de um tempo São moscas Isso explica A abundante presença Delas no game E as aranhas Servem o mesmo propósito Mas eu acredito Que por conta do Isaac Ficar preso no armário Como uma forma de punição Pela sua mãe Ele deveria ver Muitas aranhas Por ali Criando esse medo Delas Fazendo jus Aos tantos itens Desse tipo Muito ingerido Continuando Nós temos o Fangai Que após pegar Três itens de cogumelo Deixa o Isaac Com essa cabeça De toad E dá só mais um coração Vermelho Pra ele mesmo Esse é bem curioso O Isaac vive Em uma família pobre Que não tem dinheiro Pra comprar videogames Então ele deveria ver Algum jogo De um encanador vermelho Que gosta bastante De cogumelos E começar a imaginar Que todos os cogumelos Dariam força E poderes pra ele A gente vê isso Nesses três itens aqui Que obviamente Fazem referência A jogos do Mario Além que nada impede Que o Mario Exista no mundo do Isaac Já que como eu falei No meu outro vídeo O jogo The Legend of Bumble É uma clara referência A The Legend of Zelda Só que é uma versão Feita pelo pai do Isaac Porque eles não tinham Muito dinheiro É verdade né The Legend of Bumble É verdade Eu não tinha feito Essa relação The Legend of Bumble The Legend of Zelda É verdade Pra comprar um console E o jeito que o pai do Isaac Achou pra improvisar um Foi estimulando A sua imaginação Com bonequinhos de papelão Agora vamos para Mais duas transformações Que servem O mesmo propósito Que é a Seraphim E Leviathan Ambas são a imaginação De Isaac Quanto ao fanatismo Da sua mãe Seraphim é o Isaac Imaculado Livre de todo pecado Imaginando esses itens Que ele ouvia Sua mãe falando E principalmente Dos programas de TV Que ela assistia Já Leviathan É exatamente o oposto É um Isaac Corrompido Por todo mal Tudo que ele ouvia Sua mãe E os programas Repreenderem As transformações São bem iguais Ambas dão a habilidade De voar Só que uma dá Três Soul Hearts E a outra dá Dois Black Hearts Inclusive Seraphim Ô legal Esse mod aqui Hein velho Não tinha visto Do bagulho dele É tipo uma categoria De anjo E Leviathan É uma das criaturas Demoníacas Que a gente vê Na bíblia Daí vem o sentido Desses nomes Depois temos A Bob Que essa aqui É um bom Do mistério Ah cara Eu podia Nossa Eu tava esperando Ele explicar essa Porque eu também não sei Sei lá velho A situação é muito rara De acontecer Já que só temos Quatro itens Que contribuem Pra ela ocorrer Quando Isaac Pega os itens Ele vira Bob E ele solta uma poça Que dá dano E fica imune a veneno Mas o que realmente Interessa aqui E me intriga É Quem é Bob? Bom Eu tenho uma teoria Aqui Bob Talvez seja o pai De Isaac Essa teoria Toma forma Nesses dois itens Aqui A Sister Maggie E o Brother Bob Maggie nós sabemos Que é o nome da mãe De Isaac Verdade né E Sister E Brother Ou Irmão Irmã É o jeito que as pessoas Em uma igreja Se chamam Você já deve ter visto isso É um bagulho super normal Aqui também Faz sentido né Então Bob seria Faz muito sentido né Pensando pelo lado Do Brother Bob E Sister Maggie Faz muito sentido né Então Bob seria O próprio Pai do Isaac Então a gente consegue Entender que Brother Bob É o pai de Isaac Já que Sister Maggie Faz referência A mãe De Isaac Faz muito sentido Além disso Nós temos a informação No game Que o pai de Isaac Era alcoólatra E esses itens Fazem relação Com a maneira Que o Isaac Fia o pai dele Enquanto ele estava Bêbado E outra coisa É que a mãe do Isaac Também poderia Contribuir com isso Ela talvez Xingasse ele Falando que o seu pai Estava podre E daí vem os itens Bob Rottenhead E Bob Brain Que é o item Bob Scurse Pode ser relacionado Com o comportamento Explosivo dele Enquanto ele estava Bêbado Isaac Ele estar bêbado É o mesmo Que uma maldição É que ele não Entendia direito O que estava acontecendo E aquele era o jeito Que a sua cabeça Interpretava E por último Mas não menos importante O item mais roubado Aqui da nossa lista Ipkek Que na verdade Ipkek É um remédio Que induz Vômito Ele também tem O seu uso médico Claro Mas o pai do Isaac Provavelmente tomava Para botar para fora Toda a bebida Que ele ingeriu Fazendo ele conseguir Disfarçar melhor A bebedeira E um fun fact Aqui para vocês É que Ipkek É na real Um remédio Feito com uma planta Brasileira Chamada Ipeca Olha aí Caraca Olha aí Toma essa curiosidade Para você Toma essa curiosidade Caraca Galera marcando presença Em todo lugar Vai Temos agora A transformação Bind of Brasil Brasil Mentioned Não sei se eu estou falando isso certo A transformação Que é dada por pegar Itens que são Seringas Com alguns medicamentos Dentro Essas seringas Podem muito bem Ter sido usadas Pela mãe de Isaac Já que nós sabemos Que ela tem um vício Por remédios Como a gente pode ver Nesse item Mom's Coin Purse Que nos dá Quatro pílulas Ou seja Ela carregava remédios Por todo o canto Só que uma hora Eles pararam De fazer efeito E ela teve que ir Para um caminho Mais rápido Injetando eles Diretamente Na sua veia E dando sentido A esses itens Falando na mãe do Isaac A próxima transformação É a Yes Mother Uma das únicas Que não tem um nome Exatamente É mais o Isaac Respondendo a sua mãe E se tornando Igual a ela Por seguir Absolutamente Tudo o que ela faz Essa transformação É a mais comum E mais simples De explicar Todos os itens Caraca A pá dá pra transformar? Caraca Eu nem sabia Nossa Pado Forgotem Pado iria No débil dia September Eles fazem relação Com a mãe de Isaac Nada muito especial Por aqui Só que dá pra ver Alguns desses itens Do quarto dela Em uma das salas finais Ah isso é legal Isso foi muito da hora O batom Perfume Maquiagem Bíblia Bolsa Do game A transformação Só te dá uma faca Que fica te seguindo Enquanto tu anda E te dá a aparência Da mãe do Isaac A próxima É a conjunt Não engraçado O fato que dá a faca Que fica te seguindo Você não Então tipo É como sei lá Talvez a sensação Que o Isaac tinha Porque é muito específico A transformação da faca Tipo Uma faca Que fica te seguindo Atrás Talvez como ele via Sei lá A mãe dele Obrigando ele A ser igual a ela Ela é a transformação Com mais itens No game inteiro Tendo um total De 30 No seu kit Os itens são vários Nossa ele nem colocou Na tela Nossa tem 30 Diferentes Ou familiars Caraca Essa eu vou ter que ser Sincero com vocês Eu não achei muito Uma explicação Pra eles Já que o game Não mostra nenhuma Referência de bonecos Em nenhum momento Da vida do Isaac Tirando a Sister Maggie E a Brother Bob Eu não achei muita Explicação pra eles É de alguns Que se encaixam Com a vida do Isaac Tipo Acid Baby Que se relaciona Com o consumo excessivo De remédios Da sua mãe Boa bug in the box Pode ser um brinquedo Que ele viu Em uma vitrine Mas nunca teve a chance De abrir Pra ver o que tinha Ali dentro da caixa Mas eu vou ter que Ficar devendo essa pra você Também não sei O que com Johnny significa Pô é um bagulho Que cria duas cabeças Do lado Não sei Talvez ela seja mais Não sei Talvez só seja Gameplay E não seja nada A casa do Isaac A casa do Isaac Não tem cozinha O que eles comem Nem banheiro Ah pra que banheiro e cozinha É necessário Prosseguindo temos a Oh crap Que o Isaac vira um cocôzão Essa transformação Faz relação com o Isaac Ficar preso no quarto dele Não saindo pra nada E tendo que fazer As suas necessidades Ali mesmo Ou usando uma fralda Que nem no item Number 2 Isaac também deveria Passar por diversos Problemas de estômago Dada as coisas Que ele comia Que a gente pode ver Em vários itens no game Dando sentido a esse item O Montezuma Revenge Essa transformação Faz eles se curar Cada vez que eles Estouram um cocôzão O que também Dá sentido A quantidade de merda Que a gente vê Espalhada pelo mapa A Bookworm É a nossa próxima transformação Ela é uma gíria lá da gringa Pra uma pessoa que Lê demais Ou um viciado em livros Essa também sendo uma Ah, não sabia dessa expressão Faz sentido Uma transformação muito comum Graças à biblioteca Que geralmente reúne Três livros de uma vez Pra gente Dica secreta Se você pegar a Trinket No E entrar na biblioteca Você vai ter Três itens passivos Gratuitos ali Vai lá testar Eu descobri recentemente Os livros fazem referência A temas religiosos Que nem a Bíblia Ou Books of Trinket No Proíbe Que itens de espaço Spawn A não ser itens de história Se tiver algum Itens de espaço De história Mas Qualquer item de espaço Não spawna Sim Que as é que eu vi na TV E os outros A gente pode interpretar Como comerciais Que passavam Entre os programas religiosos Vendendo livros como Telepathy É verdade, né? For dummies Ou até mesmo Jogos Que nem o How to Jump E Nenhum item é É uma capa De um jogo do Mario E olha aí O Mario realmente existe No Isaac A transformação em si É bem fraquinha Ela só faz você ter 25% de chance De atirar pelos dois olhos E a última Que faz relação Com algum grupo de itens É uma transformação boa Pra quão fácil Você pegar ela É uma transformação boa É a Super Ban Que não é bem Uma transformação Pro Isaac Sim Transformação mais rara Do jogo Os três Bans que ele encontra Um dos meus vídeos Mais vistos É quando eu peguei Isso pela primeira vez Inclusive Pelo game Ela não tem muito Um significado também Esses itens são Bem abertos A interpretação Mas eu não achei Nada muito coerente E eu não vou dizer Qualquer besteira Aqui pra vocês Só pra fingir Que eu sei alguma coisa Sim Eu sei que tem A transformação de adulto E a Stomp Mas elas não tem Mas elas não tem um grupo De itens específicos Que tem o mesmo significado Então eu vou falar Desses itens separados Em outro vídeo Se você curtiu o vídeo E quer a parte 2 Comenta aí pra mim Porque se não Eu não vou saber Se você quer ou não Não é mesmo? E se eu ver que tem muito comentário Eu faço sem sombra de dúvida Na próxima parte Vamos cobrir Os itens únicos Já que a gente tirou Muita coisa igual Aqui do caminho Muito obrigado Por assistir até aqui Não se esquece Pô tem muito Provavelmente O item que eu mais gosto É provavelmente O Damocles Damocles mesmo Era legal Se inscrever E dar um like Pra fortalecer o canal Até o próximo vídeo Meus queridos Bom vídeo Curioso Não sei se ele postou Mais algo Além O fim do cenário Transparo Eu acabei de o conhecer Como assim? Hipchat Quatro meses atrás Mas é isso Bom vídeo É outro de Isaac Que tem Responder os inscritos E perdendo no Isaac Bom vídeo A história secreta Dos itens de Isaac Bom vídeo Bom vídeo O do Damocles É o único que eu sei Que eu gosto Acho que é o que eu mais gosto Damocles era o nome Tipo de um imperador Ou de alguém poderoso Vou falar por cima Porque E aí Ou Cara Vou ter que pesquisar Pra falar certinho Ok ó Damocles é uma figura Participante De uma história moral Que faz parte Da cultura clássica A personagem pertence Mais para frente A mente Tal, 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 tal Calma Mas tipo O cara Envejava o imperador E queria ter a vida dele Aí o imperador Concordou Que ele tivesse Porém Ia ficar uma Uma lâmina Uma espada Com um fiozinho Pendurado Em qualquer momento Poderia cair nele E aí ele não aceitou E isso representava Tipo A pressão Que ele tinha E tal Assim Bem por cima E aí ele não via Então Todas as responsabilidades E tal Mas gostei Gostei Depois eu vou ver Aquele vídeo Por que ele parou Que curioso Mas bom vídeo Tchau Tchau Tchau